Eu ando muito tcheteada, sabe? Parece que as coisas não dão certo pra mim. Minha mãe diz que eu tenho que pensar positivo. Mas, vai tentar pensar positivo quando todo mundo parece se esmal com sua cara? Não é nada fácil tirar umas brincadeiras dos outros esse tempo. Outro dia, quando cheguei na sala, depois de sentar na carteira, todo mundo começou a rir. E eu, como sou uma bocó, não sabia o que estava acontecendo. Mas, cara, ficha. Que alguma, eles tinham apontado pra mim. Não deu outra. Eu tinha acabado de sentar em um chiclete em formato de me chute. Corri pro banheiro pra tentar tirar a mão. Não saiu quase nada. E ainda tive que aturar as leiasinhas dos outros. Que tentavam me chutar por causa daquela frase. Um saco. Mas... Mas, tudo bem. Eu tô planejando uma pra aquela cambada de uma filha. Eles vão ver só. Dessa, ninguém vai escapar. Mas eu tô tomando o maior cuidado. Que é pra não deixar a pista. Vai ser a zoada das zoadas. Eu só quero ver a cara deles. Vamos sentir na pele como é bom encarnar os outros. Aqueles palhaços.